Se você me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente quer chegar aos 22 mil. Tá quase, família. Então compartilha com o amigo, compartilha com os irmão, compartilha com a galinha, compartilha com o cachorro, papagaio, mas compartilha pra ajudar, mano. O canal só tá crescendo graças a vocês que estão curtindo o conteúdo e principalmente ao Milton Júnior que botou ali, ó. Oi, vou doar porque dei sub pro João e sobrou din-din. Obrigado, ganhei um sub em gravação do Milton Júnior, vai ficar registrado nesse vídeo que eu tô gravando em live. Lembrando, então, se quer participar de gravações, assim, salves que eu faço em live, mano, só vem pras lives, mano. Então ativa o sininho, beleza? Então mais uma vez, obrigado por Milton Júnior que fez um donatezinho top bagarai pra nós aí. Enfim, família, a gente tá aqui pra reagir ao tipo um dragão do Draken, do Toque Revengers, ou do Drop Ragnarok, do Taquero, né? E apareceu ali, encontrar descontos para você, é no não sei o que. Vamos lá, reagir então. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal e, gente, só vamos, mano. Já estamos aqui. Lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original. Taquero, é nóis e bora lá. Mano, caraca, mano, toda a vibe é rock'n'roll. Curti. Deixa o like pra mil. Eu tô com uma tatu na cabeça, você pode ter certeza que cê vai ter problema. Porque não sou conhecido pela minha consciência, mas se pôr os vagas, meus inimigos se percam. De pôr um dragão, te levo ao chão. Bebendo os irmãos, reperco pra ninguém. De pôr um dragão, te levo ao chão. Vê-se em ação, agora é droga. Caraca, moleque. Caraca, mano, inscrível, mano. De pôr um dragão, te levo ao chão. Galera, aqui por chegando, deixa muito like aí, mano. De pôr um dragão, te levo ao chão. Ver, ser em ação, agora é droga. Caraca, moleque. O meu pai sem medar nenhuma, da minha mãe só que era prostituta, mas sempre tive boa conduta. Se quer em jogo, eu sou jitufa com a minha fudenda. Em questão de segundo, cê já tá se rendendo. Só porque tô sangrando, já que tá me vencendo. Tudo esse seu grupo fez um aquecimento. Se ver um cara bem alto com uma tatu na cabeça. Você pode ter certeza que cê vai ter problema. Porque não sou conhecido pela minha paciência. Mano, ficou muito top essa batida de rock, com o rap. Que da hora, mano. Caraca, moleque. Já acabou? Que isso, famílio. Esse foi rapidinho, hein? 2 minutos e 48. Enfim, gente. Comenta o que vocês acharam do rap do Draken. Draken, tipo um dragão, né, mano? Enfim, faz parte do drop Ragnarok. Que o Taquero lançou aí, mano. Espero que vocês tenham gostado, né? Então, gente. Lembrando, a gente tá chegando aos 22 mil inscritos. Então, se inscreve no canal. Deixa seu like. Valeu, falou e fui!